Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar sopa de ervilhas frescas. Uma sopa quentinha nesse friozinho não tem nada melhor. E essa sopa de ervilhas fica sensacional, fica super cremosa e muito saborosa. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de ervilha torta, arroz para risoto, bacon, caldo de carne, manteiga, queijo parmesão, cebola e sal. Eu vou começar tirando esse fiozinho que tem aqui em volta da ervilha. E é muito fácil, é só você com uma faca puxar aqui esse fiapo, ele sai facinho. Se rasgar você pega aqui a outra ponta e puxa também. E agora eu vou abrir as minhas vagens para tirar as ervilhas de dentro. E aí eu vou guardar essa parte de fora da vagem também, a vagem em si eu vou guardar porque a gente também vai usar na sopa. Já terminei de debulhar minhas ervilhas, então agora eu vou pegar essa parte aqui das vagens e vou dar uma picada assim, grosseiramente mesmo, porque isso aqui vai desfazer na nossa sopa. E agora eu vou adicionar meu bacon aqui na panela, vou dar uma douradinha nele, depois eu adiciono a manteiga e a cebola para dar aquela douradinha também. Minha cebola já está bem douradinha, então agora eu vou adicionar as minhas vagens aqui. Só isso aqui para mim já está uma delícia. Eu simplesmente amo essa ervilha torta com bacon, fica sensacional. Especialidade dos serginhos. Dei uma refogada aqui nas minhas ervilhas e agora eu vou tampar elas para elas darem uma abafada e ficarem bem molinhas e liberarem aquele sabor delicioso das ervilhas. Já está bem molinha as minhas ervilhas, então agora eu vou adicionar o caldo de carne. E agora eu vou deixar minhas ervilhas aqui cozinhando por uns 10 minutos no caldo de carne. Eu estou usando um caldo de carne caseiro, então se você quiser ver a receita do caldo de carne é só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Minha sopa já ferveu aqui uns 10 minutinhos, já está quase desfazendo essas ervilhas aqui, estão bem molinhas. Está delicioso o cheiro dessa sopa, deve estar incrível. Então agora eu vou adicionar o meu arroz arbóreo e vou adicionar também as ervilhas. E aí eu vou cozinhar por mais uns 20 minutos até o arroz estar bem molinho e está tudo bem cremoso. Minha sopa já está pronta, está aqui bem cremosa, bem cheirosa e agora eu vou adicionar o parmesão. E aí já era, é só servir. Vou temperar também com um pouquinho de sal. Ficou sensacional essa sopa, está deliciosa. Se você curte ervilha, não deixa de fazer, meu, que você vai adorar. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!